Solteira, mulher solteira, o que? Solteira, mulher solteira, solteira, mulher solteira, solteira, mulher solteira, vai! Eu estou preocupado com o ricardão tarado E está por todo lado, você pode observar Pulando uma cerca e atacando uma mulher Vão lá, pra uma festa e a mulher eu não lembrei Então eu me perdi e pra vocês eu vou contar Quando cheguei em casa me deu logo a impressão Tinha um cheiro diferente e uma estranha sensação Procurei na geladeira dentro do fogão Mas não teve jeito, ele pulou no portão Senti coçar até estuver de pano, fez a festa Lá fora a vizinhança